Hoje à tarde, durante uma tentativa de assalto no bairro de Cruz das Armas, aqui em João Pessoa. O tenente coronel reformado passava de moto por uma rua próxima a um cemitério no bairro de Cruz das Armas, quando foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto. Os suspeitos revistaram o militar e, ao perceberem que ele tinha uma arma, atiraram. O policial foi atingido na coxa. No local, encontramos com uma perfuração em membro inferior esquerdo, na região próxima da coxa, e com possível fratura de fêmur. O tenente coronel conseguiu ligar para a esposa e pediu ajuda. Quando eu cheguei lá no local, ele estava deitado, os policiais já estavam prestando os primeiros socorros. E aí peguei as coisas dele e trouxemos ele aqui para o trauma. E, de acordo com o hospital de trauma, neste momento, o tenente coronel está passando por uma cirurgia. Até o momento, ninguém foi preso. E teve violência...